Carluxo, Carlinhos, CB02. Envolvido até o pescoço em esquemas duvidosos, a vida de Carlos Bolsonaro sempre foi conturbada. No ano 2000, o filho promissor de Jair Bolsonaro conquistou com só 17 anos a primeira vaga na vida política, como vereador do Rio de Janeiro, o cargo que ele ocupa até hoje. Mas tem um porém, ele derrotou a própria mãe nas urnas. De lá pra cá, o filho 02 de Bolsonaro tem consagrado um currículo extenso de suspeitas de falcatrua e envolvimento em investigação policial. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos. E o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, que é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Mas ele também tem os seus méritos. Com o esquema de hate na internet, ajudou o pai, Jair, a ser eleito presidente do Brasil em 2018. E manteve a engrenagem rodando, apontado como chefe da máquina de fake news do Planalto, popularmente conhecida como gabinete do ódio. Mesmo sendo vereador no Rio de Janeiro, passava mais tempo em Brasília, resolvendo os problemas de Bolsonaro. Como recompensa, o filho favorito foi o único a passear no banco de trás do Rolls-Royce, na posse do pai, em 2019. E agora, o Carluxo conquistou mais uma para essa conta. Ele é um dos principais alvos da Polícia Federal na investigação da ABIN paralela. Como ficou conhecido esse esquema de monitoramento ilegal, montado na Agência Brasileira de Investigação. Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olá, eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E aí, a gente resolveu, nesse episódio, unir as duas coisas. Uma notícia bombástica das últimas semanas, também com um personagem muito importante nessa história, que é o Carlos Bolsonaro. Para analisar um pouco do passado, de como ele chegou a ser um dos principais alvos da Polícia Federal, nesse caso da ABIN paralela, eu vou conversar com o Guga Nublar, que é um jornalista velho conhecido de vocês aqui no ICL Notícias. Guga, que bom falar com você aqui diretamente do estúdio. Estamos junto, Gabi. Eu só participei uma vez do Em Detalhes. É a segunda, me chamem mais vezes. Está vendo? Essa é a segunda e pessoalmente. Então, a gente está melhorando. Escalou, melhorou. Exatamente. Muito bom te receber aqui, Guga. Especialmente você, que é um especialista especialista na história do Clã Bolsonaro. Conhece muito bem, inclusive, o Carlos. Vamos falar primeiro desse assunto que está tomando noticiário nas últimas semanas, que é o Carlos Bolsonaro sendo o alvo da Polícia Federal, nesse caso que está investigando a ABIN paralela. Ele é suspeito de ter acesso a materiais ilegais, por meio de espionagem ilegal. Como é que o Carlos chegou nesse ponto e não é a primeira vez que ele é associado a isso? Já no passado, a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Gustavo Bibiano foi o primeiro a lançar esse nome. Ele alertou. O Bibiano falou em 2020, pouco antes de morrer. Ele morreu meses depois. E ele alertou numa entrevista na TV Cultura, no programa Roda Viva, que teria tido essa conversa ali no entorno do Bolsonaro para se criar uma ABIN paralela. E a ideia teria partido de Carluxo, Carlos Bolsonaro, o pitbull da família. Ele teria vindo com essa ideia de apresentar para o pai três nomes, na época, de agentes da Polícia Federal que seriam fiéis aos bolsonaros e que deveriam, na opinião do filho, serem colocados ali em funções de destaque na ABIN. Então, essa proposta partiu, segundo o Gustavo Bibiano, que foi o secretário-geral da presidência no governo Bolsonaro, um cargo, inclusive, que, de certa maneira, o Carluxo almejava. Ele queria, pelo menos, algum outro cargo dentro da secretaria quando o Bibiano virou secretário e não conseguiu. Então, ele tinha um problema pessoal com o Bibiano, que escalou. O Bibiano foi demitido. E, pouco depois de ser demitido, ele revelou essa história de que o Carluxo tinha dado a sugestão de se criar a ABIN paralela. Agora, ele não sabia, na época, se a ideia tinha ido para frente. Ele tinha dito ao Bolsonaro, ele e o general Santos Cruz, para não seguir com essa proposta, que acabaria resultando no impeachment, que era muito grave fazer isso. Só que, segundo o Bibiano, o Bolsonaro teria sido muito passivo. Não teria, de alguma maneira, dado uma bronca no filho, digamos assim. Não teria repreendido o Carluxo, que era um sinal de que, talvez, ele estivesse pensando em seguir neste caminho. Meses depois, do mesmo ano, em 2020, em outubro, se eu não me engano, é quando o Bolsonaro dá aquele xilique, que fala que precisa de um meio próprio para espionar, para investigar, para obter informação. Ele não fala espionar, obviamente, mas para obter informações confiáveis, que ele não confiava nos meios oficiais. Isso tudo acontece em questão de meses. Você está falando da reunião ministerial do Bolsonaro. Da reunião ministerial que o Bolsonaro dá ao xilicão e que diz que não vai aguardar que F, um palavrão com a família dele e com os amigos dele... 22 de abril de 2020. 22 de abril, bem antes, então. Eu não falei... O Bibiano, acho que é em março que fala. Já tem isso em abril, que confirma o que o Bibiano já estava dizendo. Então, tem agora essa história que está sendo desvendada pela Polícia Federal, que mostra que, de fato, o Carluxo, pelo jeito, convenceu o papai. O Carluxo conseguiu instalar a tal da Abim Paralela, que eu não sei se deveria se chamar Abim Paralela. Tem essa questão. A gente não fala que foi um exército paralelo que tentou dar um golpe com o Bolsonaro, assim como não deveria falar que foi uma Abim Paralela que também espionou para dar golpe junto com o Bolsonaro. Era Abim, eram as pessoas que tinham cargos de liderança na Abim, era o diretor-geral da Abim, o Ramagem. Portanto, o que tem de paralelo nisso? É a estrutura da Abim mesmo sendo usada como um órgão aparelhado para espionar adversários políticos do Jair Bolsonaro. É Abim que fez isso. Abim Aparelhada. É Abim Aparelhada pelo Bolsonaro. Abim Paralela foi o nome que pegou na imprensa, mas, no fim das contas, é isso. Eu acho ótima a tua ponderação. Inclusive, só para acrescentar nessa gravidade que está sendo investigada, a Juliana Dalpiva informou, no dia 30 de janeiro, que a Polícia Federal está investigando se o Ramagem, inclusive, atendeu a esses pedidos de acesso ilegal de informação do Carlos Bolsonaro mesmo depois de ter saído, que ele já estava fora da Abim e, mesmo assim, isso que a PF está apurando, né? Se ele estava atendendo a pedidos do Carlos Bolsonaro, o que seria muito grave porque essa troca de mensagens entre o Ramagem e a assessora do Carlos Bolsonaro aconteceu entre outubro e novembro de 2022, que é justamente o período eleitoral. Então, escala ainda mais na gravidade desse problema que a gente está discutindo aqui. Você falou uma coisa, Guga? que ele tinha um problema com o Bebiano. Na verdade, o Carlos Bolsonaro teve problema com muita gente. Com quem ele não teve? Essa é a questão. Ele é um problema, né? Ele é um garoto problema. E ele, claro, acabou dividindo o governo Bolsonaro. Foi por brigas que foram criadas por Carluxo que Bolsonaro teve que deixar pelo meio do caminho alguns dos seus principais aliados. O Gustavo Bibiano, como eu falei, acabou, de alguma maneira, dividindo poder com o Carluxo. E acabou ganhando o que o Carluxo queria, que era a Secretaria-Geral da Presidência. E ele, inclusive, indicou, na época, o Carluxo para a SECOM, que era visto como um cargo de segundo escalão, né? Não tem status de ministério. Então, o Carluxo realmente se sentiu incomodado em ter sido colocado para escanteio, de certa maneira, depois da eleição do pai. Ele acreditava que poderia até virar ministro. O pai, eles, inclusive, a equipe do Carluxo, estava buscando argumentos jurídicos para evitar a lei do nepotismo para que ele pudesse ganhar algum cargo de primeiro escalão. E aí, de repente, sobra para ele, no máximo, uma SECOM que ele não aceitou, que ele viu como um insulto na época. E, claro, ele acabou entrando em colisão com o Bibiano por conta disso. Queimou o Bibiano para o pai e o Bibiano acabou demitido. O Bibiano, o Gustavo Bibiano, talvez, um dos mais próximos do Bolsonaro durante toda a eleição. Depois veio o problema dele com o Carlos Alberto Santa Cruz, o Carlos Santos Cruz, desculpa, que é general e que era, na época, o responsável pela comunicação do governo. Uma das atribuições dele era exatamente fazer essa parte da comunicação do governo. E, claro, que era uma outra área que o Carlos Cruz se sentia autoridade. Foi o Carlos Cruz que fez a campanha do pai. Com muito ódio, com muita fake news na internet, e funcionou. Então, ele passou a criticar o Santos Cruz, dizia que a comunicação do governo era muito capenga. Ele entrou em rota de colisão e fez mais um perder emprego. Então, a ânsia dele por poder acabou levando ele a tirar esses que eram vistos como os braços direito e esquerdo, talvez, do Jair Bolsonaro. E teve mais um que ele tretou muito, que foi, claro, gente, o Hamilton Mourão, o vice-presidente, mais um general, que o Carluxo apontou a mira. E aí, ele dizia que o Mourão era um traíra, que o Mourão estava jogando para pegar o cargo do pai. E, de fato, teve uma movimentação do Mourão ali que foi meio suspeita. Tinha gente achando que o Mourão estava querendo dar uma rasteira no Bolsonaro. O Mourão estava sendo muito crítico. Lembra como é que era? Ele deixou o Bolsonaro ser queimado. Então, o Carluxo passou a ir para cima do Mourão, isolou o Mourão também. O Mourão praticamente passou a ser ignorado pelo governo. A relação do Mourão com o Bolsonaro esfriou completamente. A dúvida era a seguinte. Carluxo arrumou essas brigas por ser o Pitbull, como era o apelido dele quando começou a comandar as redes sociais do pai. A primeira postagem que ele faz era no Facebook do pai em 2010 ainda. Uma postagem do pai junto com os filhos indo mergulhar, uma coisa dessa. E, a partir dali, ele domina as redes do pai. Então, ele se sentia o nome por trás da comunicação do pai. E aí, ele usa as redes de uma maneira muito virulenta e ganha esse apelido de Pitbull. E é claro que o Pitbull talvez seguisse o dono, seguisse o mestre. A gente não sabe se o Pitbull fazia o que fazia. Arrumava essas brigas com o Mourão, com o Santos Cruz, com o Bibiano. Por que queria, por conta própria, ou se era o papai, o dono dele, que estava mandando o Pitbull atacar. Essa é a dúvida. Mas o Pitbull atacou. A gente não sabe se foi armado com o papai. Ele dizia que tudo o que ele fazia, ele disse isso ali nessa época mesmo de 2020, era em conivência com o pai, que ele estava aprendendo cada vez mais a não fazer nada que partisse só da cabeça dele. Esse era um papo que ele dizia na época. Então, será? Será que o Pitbull não estava agindo por ordem do papai para queimar essa turma? Mas o fato foi esse. Ele que entrou em rota de colisão e, graças a ele, o bolsonarismo se rachou. É, exatamente. E é muito interessante você trazer essas tretas, vamos dizer assim, do Carlos Bolsonaro, porque ele atua mais nos bastidores. A gente conhece o Carlos Bolsonaro por causa da atuação dele nas redes sociais. Ele, inclusive, já brigou com os irmãos, com a própria Michelle, a gente vai falar disso também. Mas ele tentou também manipular as redes sociais do Flávio e aí isso gerou uma grande confusão no período eleitoral. E ele começou muito cedo na política. Então, acho que uma pergunta fundamental para se fazer, porque ele foi escalado pelo próprio Jair Bolsonaro a concorrer quando ele tinha só 17 anos, e aí você vai falar em que contexto, o que eu acho incrível para mostrar como era desfuncional, uma relação familiar, assim, super saudável, né? Sendo completamente irônica aqui. Mas, você vai contar essa história, mas eu aproveito para te perguntar por que o Carlos Bolsonaro continuou ocupando esse cargo de vereador por tantos mandatos consecutivos, sendo que, por ter o sobrenome Bolsonaro, ele podia tentar uma outra coisa, almejar um posto maior. Ele até foi à imprensa algumas vezes e falou eu não quero os holofotes. Mas, no fim das contas, você sempre acabava aparecendo os holofotes. Por que ele nunca foi alçado a um posto com maior relevância, com mais prestígio, você acha, Guga? Pois é. Agora, estão querendo, talvez, fazer isso, né? O papai está inelegível. Começaram a jogar, a ventilar essa ideia de, quem sabe, um dos bolsonaros, talvez ele ou o Dudu, concorrer à prefeitura. Não sei, começaram a tentar colocar o nome dele mais numa posição de destaque que ele nunca teve. Porque ele foi empurrado para a política pelo pai dele. Como você falou, a entrada do Carluxo, do Carlos Nantes Bolsonaro na política, acontece porque o pai queria evitar que a mãe dele, a Rogéria Bolsonaro, se reelegesse. Ela já tinha sido eleita duas vezes vereadora. E porque eles estavam brigados. E aí eles estavam separando, né? Era o finzinho de casamento. O que papai Bolsonaro faz? Bota o filhinho de 17 anos para concorrer no limite. Porque ele só ia fazer 18 em janeiro. Então, ele assumiria a idade mínima para poder virar vereador, que são 18 anos de idade. Então, aos 17, ele é empurrado para a política. Quem com 17 quer concorrer é muito improvável. Ainda mais ele. Ele não tinha essa intenção. concorrer contra a mãe, fazer com que a mãe perca uma eleição. Ele foi colocado na eleição exatamente para conseguir, de alguma maneira, tirar os votos da mãe, né? E aí ele conseguiu. Ele teve 16 mil votos, a mãe teve 5 mil. Ele acaba eleito, vereador, assume com 18 anos, assim que completa 18, que é a data de assumir. E, claro, sempre foi alguém que a política foi empurrada para ele pelo pai. Claro que ele viu que aquilo era um meio de vida também. Ele também se aproveitou daquilo. Mas eu não creio que ele tenha aquele instinto da política. Ele naturalmente não seria um político. E essa maneira como ele foi empurrado para a política, para, de alguma maneira, atrapalhar o futuro da própria mãe, isso, claro, que provocou um problemaço entre ele e o pai. O Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara, disse que eles ficaram 7 anos sem se falar. A gente não sabe se foi isso tudo, mas ficou muito tempo, sim, sem se falar. Depois, o Bolsonaro convenceu o Carluxo de que só tinha feito isso porque precisava manter o grupo político dele e a mãe iria para um outro grupo político. Ele conseguiu racionalizar a questão e convencer o filho de que tinha uma justificativa política. É provável que a justificativa fosse mais emocional. porém, depois, convencido por esse argumento político, ele fez as pazes com o Jair Bolsonaro. E ele é visto como o mais doente pelo pai, no nível de ser um fanático pelo pai, de ter medalhas do pai no quarto, quadros do pai pelo quarto. E tatuagem no braço. Tatuagem no braço, tatuagem de 6 horas, gente, que ele fez. Tatuagem de 6 horas? Meu Deus. É isso, uma tatuagem que durou 6 horas. Tem uma curiosidade também de que ele foi o único filho que andou no carro presidencial no dia da posse. Quer dizer, por que os outros irmãos não andaram? Só ele. Ele também... Algumas informações da imprensa, de bastidores, contam que ele teve sempre muitos ciúmes do Flávio. O Flávio sempre teve um perfil muito conciliador e ele já era mais rebelde. Ele sempre foi definido assim. Não é à toa que é chamado de pitbull também. Ele é mais antissocial. Tanto que ele se dá bem aonde? Nas redes sociais. Rede social não é tão social assim, a gente sabe. Rede social é um espaço para quem também não sabe interagir muito bem no corpo a corpo, mas ali consegue de alguma maneira se soltar, se estabelecer de alguma maneira nas redes sociais. Então, ele é um fanático por rede social. Ele sabe usar as redes sociais. Mas interagir tete a tete, ele tinha uma namorada. A namorada vivia em Santa Catarina. Eles não se viam nunca. Era uma namorada que era um namoro à distância. Ele dizia que a segunda namorada dele era a mãe dele. A minha segunda namorada é minha mãe. E a primeira ele não via. Então, é alguém que parece ter uma dificuldade grande de relacionamento. Ele tem uma filha agora também que nasceu do nada. De repente, ele vai ter uma filha. Nasceu com uma servidora pública que virou até diretora do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Um cargo super concorrido por indicação política e também por competência dela. Ela também tem currículo, mas claro que a indicação política ajudou. E ela, a Marta Siller, se não me engano é esse o nome dela. Ela, Saller ou Siller, é Marta. Eu sei que o primeiro nome dela é Marta, da filha do Carlos. E ele, então, tem uma filha com ela que também pouco interage, entendeu? De repente, teve uma filha, uma mulher que a gente nem sabia que ele estava namorando e que ele pouco interage. Então, ele parece ser alguém bem difícil de se relacionar. Ele parece alguém introvertido. Ele tem esse perfil dentro da Câmara de Vereadores, de ser um deputado que quase não aparece. Digo de... Ele não frequente a casa. Até durante o governo Bolsonaro, ele realmente não frequentou. Nesses últimos quatro anos, ele faltou muito mais de ser alguém que não aparece para os holofotes, que não aparece para a mídia. Ele não fala com a mídia. Ele não gosta de jornalista. E é alguém que, portanto, só consegue, de alguma maneira, se relacionar com os outros pelas redes sociais, que foi onde ele virou, de alguma maneira, um craque, já que as redes sociais têm esse lado do ódio, têm esse lado da lacração que depende muito de um discurso sensacionalista que apela muitas vezes para fake news. E isso ele sabe fazer. Foi por isso que ele ganhou moral com o pai dele. Por que ele estava no carro e os outros não estavam? Além dele ter sido pelo... Ele é visto pelo Bolsonaro como o filho mais responsável pela vitória do pai, do Bolsonaro, pela eleição do Bolsonaro, pelo menos em 2018, porque depois, em 2020, agora ele atrapalhou. Mas, pelo menos, ele era visto assim, naquela época, como o mais responsável pela vitória. Dizem que ele estava ali também achando que o pai poderia levar um tiro e que ele estava se comportando como uma espécie de segurança, se colocando, colocando a vida dele em risco pelo pai, digamos assim, né? É uma espécie de devoção. Vai que atira. Se atirar, eu estou aqui. Então, é uma devoção alucinada por um pai que ele passou anos brigado porque colocou o filho numa competição contra a própria mãe. Isso tudo é óbvio que tem algum reflexo na vida desse homem, mas garoto. E é isso. É um sujeito que parece ter uma grande dificuldade mesmo em se relacionar com os outros. Essa é a imagem deles sempre. Só um parêntese aqui. Você falou da economista, que é a mãe da filha do Carlos Bolsonaro. Ela é Marta Siller. Siller, né? Provavelmente, se escreve Seiler. Mas acredito que seja Marta Siller a pronúncia do nome dela. Bom, Guga, como que a gente está conversando aqui sobre a maneira como ele acabou se alçando a um posto de mentor desse gabinete do ódio? E também, em abril de 2020, a Polícia Federal já concluiu que ele era o articulador de uma rede de desinformação muito importante. Ele foi conquistando esse espaço agindo dentro do clã Bolsonaro, como você está trazendo aqui. E agora, a gente está vendo que parece que esse gabinete do ódio, porque apesar de as histórias e as investigações serem feitas de forma separada, no fim das contas, esses fios vão todos para o mesmo lugar. E aí, usando a BIM paralela, eu acho que a gente chega agora numa apuração ainda mais importante de até onde foi esse gabinete, até onde manipulava, até onde usava a máquina a seu favor, muito além da máquina, usando de forma ilegal. O objetivo do Bolsonaro era aparelhar a PF, a Polícia Federal. Não conseguiu porque a Justiça não deixou indicar o Ramagem lá como diretor-geral da PF. Aí ele indica para a BIM. Bota a BIM na mão do grupo dele, que é o grupo, no caso, o grupo político responsável por coletar as informações da BIM e depois transformar isso em discurso para linchar adversários políticos ou para fomentar algum discurso que interesse à extrema-direita. Isso era feito pelo Carlos, pelo Carlos Bolsonaro, que era, a gente sabe, sempre foi o líder do tal gabinete do ódio. O gabinete do ódio tem pelo menos três assessores que foram colocados ali desde o primeiro momento que Jair Bolsonaro virou presidente. Um deles se chama Técio Arnaldo, eu não me lembro o nome dos outros. É o Técio Arnaud mesmo. É o principal. Esse eu sei o nome porque eu realmente vivia sendo atacado antes do Bolsonaro ser eleito por esse sujeito. Ele tinha uma página que era Bolsonaro opressor 2.0, que era basicamente uma página de troll onde ele ficava atacando jornalista, político, etc. Esse sujeito completamente desqualificado é o primeiro assessor, está na linha ali dos primeiros, se não for o primeiro, assessor contratado pelo Bolsonaro. Ele já coloca esse sujeito, que é um sujeito que não tem outra função a não ser essa, de atacar. Então, o gabinete do ódio é criado. na verdade, eu acho que até antes da eleição, porque é aquela galera que atacava antes do Bolsonaro ser eleito, que é colocado depois como assessor para ganhar dinheiro público e fazer isso aos custos da gente, com o custo do imposto que a gente paga. Mas essa turma já fazia isso. O Técio Arnaud, inclusive, Guga, um parêntese aqui importante, ele também teve os equipamentos apreendidos nessa operação da Polícia Federal. Ele teve um computador, o que é muito importante. Esse sujeito talvez não estivesse preparado para perder o computador. acessarem a nuvem dele, que seja, também provavelmente será acessado como a do Carluxo. O Carlos Bolsonaro terá a nuvem acessada. Então, essa turma toda agora está no olho do furacão. Eles estão indo para cima desses do gabinete do ódio que usaram as informações ilegais repassadas via espionagem da Abin para atacar, para linchar, para ir para cima de jornalista e de político na internet. Então, agora está tudo se ligando, como você falou. É um ponto se conectando ao outro. é aquele pitbull que tinha um grupo especialista em atacar e que recebia informação daquele órgão que foi aparelhado e que usava esse e esse outro assessor para fazer isso. A gente já sabe a sala que era usada para atacar. Enfim, está tudo sendo desmantelado e um ponto se liga ao outro. e a conclusão é a que o Bibiano falou era tudo verdade. O Carluxo conseguiu convencer o pai dele. Eles criaram uma Abin. Não é que eles criaram uma Abin paralela, mas eles conseguiram aparelhar a Abin e a Abin passou a trabalhar para o bolsonarismo e o Carluxo era o líder disso. Exatamente. Guga, para a gente ir encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria te perguntar também, a gente falou um pouco sobre isso, mas sobre o temperamento do 02, porque isso influencia muito em como ele vai agir não só internamente no clã Bolsonaro, mas também em relação a outros membros do governo, a aliados do pai, que depois, posteriormente, alguns viram inimigos. Então, isso é muito importante. Ele é uma peça fundamental para aproximar, em alguns casos, afastar alguns personagens importantes nessa história. Aí você falou, por exemplo, de Pitbull, até um perfil dele na Piauí de 2019, o título era justamente esse, O Pitbull do Papai, que foi escrito pela Malu Gaspar, que hoje está no Globo, jornalista. Ela conta que o Carlos Bolsonaro era isso, ele tinha um perfil mais rebelde, fechado, mas que era um grande articulador ali nos bastidores. Isso é fundamental também porque ficou evidente que ele é, entre os irmãos, porque todo mundo teve algum tipo de rusga com a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, ele é o que tinha um problema mais evidente com ela também. Pois é. A Michelle era cão e gato, eles não se davam bem mesmo. Teve um episódio em que ele já tinha sido avisado para ele não chegar no Palácio da Alvorada enquanto ele estivesse ali. E ele chegou. É o contrário, na verdade, ele estava ali quando ela chega. E no momento que ela chega e vê que ele está ali dentro, rola uma confusão, ela acaba mandando ele embora, por mais louco que seja. A Michelle foi audaciosa a esse ponto, porque comprar a briga com o Pitbull não é para qualquer um. Ela foi lá e colocou ele no lugar dele. Carluxo, obviamente, ficou magoadíssimo. E foi por conta desse episódio que ele faltou àquele debate da Rede Globo, que foi o debate decisivo, um dos debates mais importantes, que o Bolsonaro se saiu muito mal, inclusive, o Lula deu um baile no Bolsonaro naquele debate da Globo e depois o Bolsonaro usou, o entorno, claro, do Bolsonaro usou como justificativa para o mau desempenho do Bolsonaro a briga do Carluxo com a Michelle, ele ter sido expulso da casa, ter pedido para o pai interceder, ele não intercedeu no momento da briga com a Michelle e aí ele faltou ao debate. Então, isso pode ter, obviamente, abalado Jair Bolsonaro que não tinha do lado dele aquele que é o mais presente desde 2018 nos momentos que ele precisou para se eleger e não estava no debate. Então, claro que isso pode ter, sim, afetado. Mas ele dava até comandos durante o debate. Ele dava comandos também para o pai, ele era um conselheiro do pai e ele achava, inclusive, que quando virasse o pai presidente seria um conselheiro e o papel de conselheiro cabia mais ao secretário-geral da presidência que era o Bibiano, foi um dos motivos da briga. Então, você vê que ele realmente ficou ressentido, em ter sido, de alguma maneira, colocado em segundo plano porque o entorno político do Bolsonaro percebia que ele era treta, que ele ia causar muito mais racha do que união e que ele não seria uma boa para o governo Bolsonaro. Então, Bolsonaro, ele tirou, ele não deu para o Carluxo o poder que o Carluxo aguardava por pressão política ali do entorno dele. E isso criou, sim, problemas também com o Carluxinho. O Carluxinho está magoado com o pai, mas ele fez esse papel de, pelo menos, comandar o gabinete do ódio junto às informações ilegais da BIN. Ele continuou servindo ao Bolsonaro, só que de uma maneira clandestina, digamos assim. Vamos ver, né, Guga? Agora parece que, finalmente, a gente está chegando no núcleo mais importante dessa história, ou um dos mais importantes, porque a família está envolvida em realmente muitos rolos. mas eu acho que agora a gente está chegando num ponto fundamental dessa história. Obrigada por ter feito puxar esse fio histórico do Carlos Bolsonaro. A gente precisa continuar de olho nele, porque o cabeça, pelo que está sendo apontado, foi ele esse tempo todo. Ele não tem foro privilegiado, hein? Já, já, ele roda. Ele e o pai dele, que também não tem mais foro, tem que ficar esperto. Também tem, como você falou, tem rachadinha, tem rachadinha até antigo, mas tem joias, que é novo, tem cartão, e tem, óbvio, o golpe na democracia. Então, papai Bolsonaro e filhinho Carlos, qualquer hora, toque, 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 vem para a prisão. O selo está se fechando, Guga. Obrigada por hoje. Foi um prazer te receber aqui, querido. Um beijo e até uma próxima. Volta mais aqui, tá? Beleza, Gavir. Obrigado por me convidar. A gente gosta. Tamo junto. Até mais. Até mais. O videocast em detalhes fica por aqui, mas antes de terminar, eu quero dar um recado importante para você, porque é para você que perdeu o evento Mapa da Mina com o Edu Moreira, que acertou as previsões do mercado em 2023. E a gente já fez essa versão nova em 2024. Você pode assistir o replay da história. É isso mesmo. A gente vai ter um replay, mas para isso você precisa fazer a inscrição. Então, você consegue garantir a sua vaga em edu1.com.br barra aula. Foram mais de 100 mil pessoas acompanhando essa previsão para o mercado financeiro que o Edu já fez nesse último domingo. e agora essa aula vai ser transmitida de novo, mas você precisa ficar ligado porque é por tempo limitado. Então, fica a dica aí para você que perdeu. Tem mais essa chance para 2024. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora, na sequência, você fica com Mercado Investimentos. Depois, tem o Leicel, inclusive, com o Will e o Gugano Blá. E, na sequência, 6 horas da noite, tem ICL Notícias 2ª edição. Até mais. E aí, turma? Que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sai do encontro falando Caraca, entendi. Como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula que talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay. Está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e, no final, as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo e acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro. A gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay. Tá bom? Assiste! E aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!